Gilmar Ferreira Mendes é professor, magistrado e um dos mais importantes juristas brasileiros da atualidade. Sua história e realizações no cenário jurídico revelam a estatura e os serviços prestados por esse cidadão, considerado pela revista Época um dos cem brasileiros mais influentes. Gilmar Mendes foi advogado-geral da União, sendo empoçado ministro do Supremo Tribunal Federal em 20 de junho de 2002, por indicação do então presidente da República. Presidiu o Supremo de 2008 a 2010. Gilmar Mendes foi meu aluno na Universidade de Brasília. Ele foi o orador de uma das turmas que eu paralinfei no passado, fez uma carreira exemplar, tem um currículo acadêmico que concorre com os melhores da história do Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso que mais me impressiona na trajetória desse jurista. É a extraordinária coragem com que ele enfrenta problemas de algum modo conturbados, que dividem a sociedade brasileira, que dividem o espectro político brasileiro, e diz o direito com uma correção imaculada e não se importa com a reação dos descontentes. Ele demonstra ser um juiz consciente de que, no cumprimento do seu dever de aplicar o direito, ele não deve ser de nenhum modo molestado pelo temor das consequências de dizer o direito, pelo temor da reação daqueles que, de algum modo, não têm interesse em ver o direito aplicado. Se não fosse por outras qualidades que tem, essa única serviria para singularizá-lo e marcar a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, em 1978. Ali concluiu o curso de mestrado em Direito e Estado, em 1987, com a dissertação Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. Fez mestrado e doutorado na Alemanha, na Universidade de Munster. Lecionou na Universidade de Brasília, na cadeira de Direito Constitucional, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Sua larga carreira acadêmica inclui aulas na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, no Centro de Estudos Unificados de Brasília, SEUB. É também professor e sócio fundador no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, uma escola privada que oferece cursos de graduação e pós-graduação. O IDP organiza o Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, evento que já contou com a presença dos grandes nomes do mundo jurídico nacional e também palestrantes estrangeiros vindos da Alemanha, África do Sul, França, Estados Unidos e outros países. Ele é um homem antenado, sintonizado com as tendências do direito constitucional contemporâneo. O ministro Gilmar, nos seus votos, demonstra não só um grande preparo doutrinário, mas, sobretudo, uma atenção especial às decisões dos tribunais constitucionais contemporâneos, mais importantes, como o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Português, Espanhol, Italiano, a Suprema Corte Norte-Americana, enfim, um ministro preocupado com o que se decide em todo o mundo. O ministro recebeu, em 2008, o Prêmio Jabuti, por seu livro Curso de Direito Constitucional. Gilmar Mendes foi autor, juntamente com o professor Ives Gandra, do Projeto de Emenda Constitucional, PEC nº 130, barra 92, apresentado pelo deputado Roberto Campos, com o objetivo de instituir a Ação Declaratória de Constitucionalidade. A proposta foi incorporada ao texto da Constituição, pela emenda nº 3, sendo um dos instrumentos mais eficazes na racionalização do processo decisório. Gilmar Mendes também participou de estudos, redação do Projeto de Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, da nova Lei do Mandado de Segurança, lei que introduziu importantes mudanças na legislação processual civil e lei que delegou aos estados a competência para fixar o piso salarial regional. O ministro Gilmar Mendes é um grande brasileiro. A história está registrando e confirmará esta minha afirmação. Sua firme atuação como ministro do Supremo tem garantido a cidadania, as liberdades e garantias individuais e o Estado Democrático de Direito. Tive o privilégio de conhecer o ministro Gilmar Mendes ainda na minha adolescência. Convivi com ele e com seus familiares e ele para nós sempre foi uma grande referência. Como magistrado e pessoalmente, eu tenho em alta conta estima e admiração. Em 1997, Mendes redigiu o texto básico da Emenda Constitucional que instituiu os Juizados Especiais Federais, com o objetivo de democratizar o acesso à justiça e de agilizar as decisões em causas cíveis. Como presidente do STF, Gilmar Mendes compareceu ao YouTube para responder perguntas enviadas pelos espectadores, ato considerado um passo adiante no fortalecimento da democracia. Gilmar Mendes criou a Central do Cidadão, onde qualquer pessoa pode encaminhar sugestões, críticas, dúvidas ou elogios relacionados ao STF. Em dois anos, aconteceram mais de 36 mil atendimentos. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Gilmar Mendes comandou o processo de efetiva e irreversível modernização da justiça brasileira, com a aceleração e julgamento de 2,72 milhões de processos antigos. O ministro Gilmar Mendes é um homem de sabedoria e cultura jurídica ímpares. Por onde ele passou, deu provas de sua profunda formação e permanentemente busca de aprimoramento do direito pátrio. Mas eu o admiro principalmente pela contribuição que deu para mudar a imagem de um poder judiciário, que era considerado lento e pouco acessível aos menos favorecidos. O ministro deu passos concretos para aproximar a justiça dos cidadãos e merece todo o nosso reconhecimento. O ministro Gilmar Mendes ajuda o Brasil a ficar melhor e mais justo. A criação do processo judicial eletrônico, do Cadastro Nacional de Condenados por Atos de Improbidade, do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, das varas criminais e de execução penal virtuais, está entre as muitas medidas destinadas a tornar mais ágil e eficiente a prestação jurisdicional no país. Gilmar Mendes já recebeu diversas menções honrosas, em especial pelos serviços prestados à cultura jurídica, como defensor das garantias do Estado Democrático de Direito e da altivez do Poder Judiciário Brasileiro. Este matogrossense de diamantino construiu uma carreira que ilumina e inspira as novas gerações a agir com ousadia e inovação, sempre investindo para que a justiça seja mais próxima e eficiente para o cidadão brasileiro. Com muita alegria, trago um abraço muito afetivo ao ministro Gilmar Mendes, um exemplo de honradez pessoal, com sólida formação jurídica, professor de direito, enorme contribuição à justiça brasileira, um patriota com serviços prestados à causa pública, um cidadão exemplar. E ainda, para minha alegria, um homem inteligente, torcedor do peixe do Santos Futebol Clube. Nossa homenagem, ministro Gilmar Mendes. Pela contribuição para a cultura jurídica brasileira, pelo muito que fez e que há de fazer, o ministro Gilmar Mendes é um daqueles homens que Bertold Brecht considera imprescindíveis. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. mas há os que, como Gilmar Mendes, lutam toda a vida. E estes são imprescindíveis.